Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos que estão fazendo o curso de Especialização em Gestão Integrada de Trânsito e Mobilidade Urbana do DETRAN. E hoje nós estamos aqui de forma presencial para nós trabalharmos essa disciplina, a contabilidade das organizações públicas. E aí, quem de nós até hoje não fez, de alguma forma, de alguma maneira, um orçamento? Mesmo que esse orçamento seja rudimentar, mas tenho certeza absoluta que nós já nos deparamos com essa situação. Quando nós imaginamos uma determinada viagem, por exemplo, automaticamente nós recorremos aos números para nós podermos projetar os nossos valores ao quanto nós iremos gastar, ou então quanto nós temos de disponibilidade desses recursos para podermos fazer essa viagem. De forma empírica, isso de certa forma é um orçamento, é uma contabilidade que nós podemos dizer que nós estamos efetuando e fazendo. E quando nós falamos em organizações públicas, o que primeiramente sempre vem à mente nossa é a questão tributária, é o pagamento de impostos. E quem de nós gosta de pagar impostos? E são vários impostos que nós contribuímos com o governo federal, estadual e municipal. E aí, essa é uma área, é um assunto recorrente muito, desde há muito tempo. E quando eu imagino a questão tributária, não tem como nós não lembrarmos, inclusive, a Bíblia Sagrada. Tem uma passagem muito interessante, quando Jesus, um dos maiores líderes que ouve sobre a face da terra, foi questionado exatamente nesse sentido, quando perguntaram para eles, Mestre, é lícito pagar impostos? É lícito pagar tributos? E aí Jesus Cristo dá uma resposta muito interessante para aqueles que o interrogavam e o questionavam. E se nós voltássemos um pouco mais, os dois capítulos antes, no livro de também Mateus, no capítulo 17, Jesus Cristo também está entrando numa cidade chamada Cafarnaum, e alguém chega e pergunta para um dos seus discípulos, Mateus, escuta, o seu mestre não paga o tributo? Ele não paga o imposto que lhe é devido? E aí, mesmo Jesus Cristo não tendo o carro para pagamento do IPVA que nós temos hoje, o imposto de renda que é incidente sobre nossos salários, o IPTU, que também, de certa forma, nós pagamos, e tantos outros tributos, outros impostos, Jesus Cristo, de certa forma, vai lá, pede para Mateus fazer o seguinte, jogar um anzol no mar e pegar um peixe, e ali tem uma moeda e ele paga o tributo. Isso para nós, de certa forma, é um exemplo que faz com que nós tenhamos responsabilidade também sobre os bens patrimoniais e as áreas públicas também. Por isso a contabilidade é muito importante, ela é interessante nas organizações públicas. Sem a contabilidade não tem como nós organizarmos esses valores e, muito mais ainda, nós controlarmos o patrimônio das nossas entidades. Todos nós temos patrimônio e as organizações públicas, as entidades públicas também têm. Mas a boa gestão em todo esse processo é que faz nós questionarmos nesse seguinte sentido. O que nós, nos dias de hoje, como gestores públicos, funcionários públicos que somos, queremos que as nossas entidades assim o façam? Arrecadem mais ou gastem menos? Na realidade, a tônica é um pouco mais ampla. E nós entendemos que a ideia é o gastar melhor. Ou seja, no que e como gastar esses recursos financeiros? Eu quero que você imagine sempre a contabilidade fazendo esses registros, fazendo essas análises, fazendo todo esse procedimento, ao qual seja esse procedimento legal e, de certa forma, mensurável. A dívida líquida do setor público, antes da lei de responsabilidade fiscal, no ano de 2000, ela atingia 72% do produto interno bruto nosso. Ou seja, de tudo que nós arrecadávamos como entes públicos, 72% de todos esses recursos financeiros, antes do ano de 2000, já estavam, de certa forma, comprometidos com o pagamento de dívidas. Ou seja, o pagamento de juros e a amortização dessas dívidas. Então, algo precisava ser feito. A administração pública estava arrecadando, mas estava gastando muito. E, em linhas gerais, a contabilidade é essa ciência que mensura essa capacidade de gestão do ente público. Então, o bom gestor, ele precisa ter a capacidade e a consciência de ver situações desse gênero e tomar atitude de mudança. E aí vem, nesse caso, para nós, temos uma ideia, quando falávamos em tributo, em linhas gerais, não é só nós, o nosso país, que cobra tributos ou impostos sobre serviços, sobre a circulação de mercadorias. Outros países também. E aqui eu fiz um destaque que, em média, nosso país, nós precisamos trabalhar em torno de 149 dias por ano para pagamento de impostos. Só para nós termos uma ideia e uma noção, porque tem outros países também, como Suécia e França, que, de certa forma, se equiparam até, são países que cobram uma tributação um pouco maior. Mas, em linhas gerais, nós, como munícipes que somos, cidadãos, nós queremos saber se o dinheiro público, ele é bem gerido e bem administrado. E a contabilidade está aí para nos ajudar e nos auxiliar nesse processo. Mas, antes, eu queria destacar alguns números para nós termos uma ideia e uma noção do porquê que a contabilidade é importante em todo esse processo. Veja que interessante, Nó. Você sabia que, em torno de 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo? É algo para nós, se formos olhar e analisar, esses números exorbitantes. Em torno de 26.500 pessoas por dia padecem deste mal no mundo. É muita gente, se formos analisar. Olha que dado alarmante também. Mais de 790 milhões de pessoas são desnutridas em países emergentes. Em torno de 12,5% da população mundial tem problemas de desnutrição. E por que eu trago esses números para nós? Porque esses valores, direta ou indiretamente, eles impactam dentro da gestão pública. De alguma forma, de alguma maneira, isso é algo muito negativo para a sociedade e para os recursos públicos que são geridos, tanto a nível federal, estadual e também municipal. Olha esse outro dado que eu trouxe para nós aqui. Você sabia que aproximadamente 80% da população mundial vive em casas muito precárias? Eu acredito e tenho convicção que a casa onde você mora é bem melhor do que muitos que habitam sobre a face da Terra. Olha só o outro número exorbitante. Até hoje, aproximadamente 26 milhões de abortos aconteceram no mundo. Desde o dia 1º de janeiro até nesta data. E aí eu citei a referência. Se você depois quiser citar, consulta esse site que nós ali analisamos esses dados. Até hoje foram aproximadamente 640 mil suicídios. Olha só no mundo. É muita gente. E no Brasil são aproximadamente 32 pessoas em média que se suicidam. E por que de novo eu trago isso? Porque nós, como gestores públicos que somos, e aí entra os dados da contabilidade, nós investimos no cidadão proporcionando a ele a saúde para ele poder nascer. E aí vem o SUS. Nós proporcionamos o ensino o governo federal, o estadual e os municipais proporcionam o ensino. E aí quando chega na hora desse indivíduo começar a produzir para a sociedade e trazer recursos benéficos, ele comete o suicídio. E isso, de certa forma, impacta significativamente as contas públicas. Por isso a contabilidade, de certa forma, é interessante e registra essas perdas e esses valores. E quando nós olhamos esses números, tenho certeza absoluta que nós nos assustamos também. Você sabia que o orçamento público é bem complexo, muito complicado mesmo para se elaborar e para se gerenciar e para fazer com que esse orçamento público se concretize. Tanto é que esse filósofo, sociólogo, Herbert de Souza, ele disse o seguinte, olha, por conter provas de um jogo injusto é que o orçamento é tão complicado, técnico, oculto, disfarçado e arredio. E esse Herbert de Souza, todos nós conhecemos, foi uma figura ilustre dentro do nosso país. e ele começou na década de 90, em torno do ano de 92, a requerer solicitar recursos públicos para a entidade a qual ele fazia parte. E é por isso que ele chega e faz essa declaração. E realmente é algo complicado. É muito técnico o orçamento público. Por isso que nós estamos estudando essa disciplina e, de certa forma, destacando a contabilidade como todo esse processo de gestão de valores e de direcionamento de recursos. Olha só, a gestão pública nos dias de hoje, para ser eficiente, nós precisamos vencer desafios. Alguns deles, olha só, manter a qualidade dos serviços mesmo com a crescente demanda e a escassez de recursos. Eu tenho certeza absoluta que você já se deparou com alguma situação em que no departamento ao qual você está trabalhando, você já está sentindo a falta, às vezes, de pessoal para ajudar, para desempenhar as tarefas. Nós temos percebido, talvez, até uma retração de número de profissionais trabalhando junto conosco nas nossas secretarias. E isso é um desafio nos dias de hoje para nós mantermos. Mesmo havendo esta crescente demanda, hoje está havendo uma escassez de recursos de pessoal humano. Temos também um outro grande desafio que é a infraestrutura que nós temos hoje, local e equipamentos. ou seja, a construção hoje de novas sedes, a ampliação dessas novas sedes, a aquisição de equipamentos que nos dias de hoje possam atender às nossas necessidades. Equipamentos bons que possam fazer um bom processamento de dados, uma boa gestão de valores, de recursos e, principalmente, dessa área de informática que nos dias de hoje é tão essencial da forma que é. E, hoje, vemos também uma redução bastante grande dentro de todo esse complexo da gestão pública de contratação de pessoal terceirizado ou para fazer manutenção dos nossos equipamentos ou para limpeza das nossas infraestruturas, entre outras situações. Hoje, é um desafio para o gestor público, nesse caso, tornar a administração eficiente cada vez com menos recursos. Administrar com recursos financeiros sobrando é muito fácil. O grande desafio nos dias de hoje é fazer uma boa administração com recursos cada vez mais reduzidos e atendendo aos anseios da comunidade. Olha um outro desafio também que nós entendemos ser atual, ao qual deverá ser vencido. Análise de dados e governança corporativa. Olha só, existem muitos dados hoje dentro das nossas organizações, mas existem também poucos esforços para análise de desempenho ou a efetividade de todo esse processo como um todo. Então, é um grande desafio nos dias de hoje. Não é somente manter o trabalho diário e cotidiano, mas como nós vamos melhorar a eficiência e a efetividade das nossas organizações nesse processo como um todo. Devemos também ter em mente os níveis de responsabilidade, os processos internos eficientes, o comprometimento de cada um de nós como funcionários públicos e, de certa forma, como gestores desses recursos públicos que somos também. Até porque nós temos responsabilidade dentro do nosso setor, do nosso departamento, dentro das nossas empresas, dentro das nossas autarquias, como é o Detran, e nas administrações diretas e indiretas do Estado, do Governo Federal e dos municípios também. Olha só, esse comprometimento em gestão pública eficiente. Um grande desafio para os gestores. E, principalmente, eu vejo nos dias de hoje a conscientização da sociedade. Nós, como gestores públicos que somos, gestores desse amplo recurso público, precisamos fazer com que a sociedade cada vez mais tenha uma consciência, uma responsabilidade de que o bem público tem que ser bem preservado. E, quando nós, com uma das nossas ações, tornamos algo ruim, nós estamos prejudicando a nossa sociedade. E, como nós estamos trabalhando com o Detran, eu trouxe aqui um exemplo de consciência cidadã. Olha só, nós vemos aqui várias situações aqui. Situações em que quem utilizou de duas vagas para estacionar não está pensando no seu semelhante. Isso, de certa forma, para nós, como gestores públicos que somos, funcionários públicos do Estado, nós precisamos despertar essa consciência cidadã em vários sentidos e significados e departamentos e ações dentro da nossa sociedade. Então, nós não podemos ficar alheios, digamos assim, a esse processo como um todo. E a consciência cidadã vai desde preservação do patrimônio público, porque isso custa para o Estado, entre outras situações, e para os departamentos também, nesse sentido. Administração pública é muito interessante. E eu trouxe aqui, olha só, o que diz esse senador romano Marcos Túlio Cícero no ano 55, antes de Cristo. Ele fazia uma afirmação muito interessante, dizendo o seguinte, olha, o orçamento nacional deve ser equilibrado. E diz mais, as dívidas públicas devem ser reduzidas. Olha só a afirmação que ele fazia naquela época. A arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. E mais, olha só, e as pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta de recursos públicos. 55 antes de Cristo esse senador romano já fazia essa afirmação. Algo tão atual para nós nos dias de hoje, algo tão, digamos assim, contemporâneo que poderíamos, quem sabe, eleger Marcos Túlio como um dos nossos senadores na atualidade. olhando para nós podemos entender que esse processo de gestão pública, de recursos públicos, ele já é um grande desafio desde há muito tempo. Por isso que no começo eu já citei a Bíblia e aqui antes de Jesus Cristo Marcos Túlio já também trabalhava nessa mesma linha tentando conscientizar as autoridades e falando com que esse processo como um todo, a administração pública precisa ser bem gerida e equilibrada. Com base nisso, a Constituição Federal hoje vigente no seu artigo 165 traz três grandes instrumentos para a elaboração e transparência das ações do poder público. E aí que vem as três grandes leis que nós já comentamos anteriormente em alguns vídeos e algumas aulas também que são o plano plurianual com validade de quatro anos, é um plano macro, é um plano que de certa forma orienta a administração pública como um todo, na realidade ela faz um planejamento globalizado dos quatro anos, o outro plano, outro instrumento integrado de planejamento é a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, ela na realidade agora ela pega uma parte do plano plurianual e orienta as ações que o poder público vai executar no ano subsequente. e a lei orçamentária anual também com validade de um ano, ela pega e transforma esses planejamentos em números. Quanto nós vamos arrecadar e no que nós vamos gastar esses nossos recursos financeiros que nós estamos arrecadando agora no ano subsequente. mas vejam, isso tudo são leis e isso é um planejamento. Então nós fazemos isso nesse ano visando já a execução de todo esse processo no ano subsequente. E mais, aqui nós temos de linha de linhas gerais os instrumentos de planejamento e políticas públicas dos programas de governo. PPA, LDO e lei orçamentária. Um planeja, o outro orienta e a lei orçamentária executa, transformando em números todo esse processo de gestão de recursos públicos. Mas o que é essa gestão fiscal? O que é gerir bem os recursos públicos olhando e tendo a contabilidade como suporte. E vejam, quando eu comento sobre a contabilidade, a ideia é nós termos números, capacidade de embasamento para podermos tomar decisões. Nós não tomamos decisões se nós não tivermos suporte, números, para nós podermos dizer nossa gestão ou a nossa administração está sendo bem realizada ou não. E aí vem o artigo primeiro da lei de responsabilidade fiscal que diz o seguinte, essa gestão fiscal, essa capacidade de bem gerir e administrar os recursos públicos, olha só, são ações planejadas que previnem riscos e corrigem desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. Isso é capacidade de gestão. Agora eu quero que você imagine o orçamento do Estado como um todo, um orçamento complexo da forma que é, visando todas as suas secretarias, visando as universidades, visando as autarquias como é o Detran e quem elabora isso tem que ter um planejamento muito bom e ações que, de certa forma, previnam riscos e corrijam possíveis desvios capazes de alterar as contas públicas. e esses desvios às vezes podem ocorrer no decurso do ano subsequente. Então, o bom gestor sempre tem um desafio de manter o nosso orçamento, o orçamento ao qual ele está administrando, gerindo, sempre equilibrado, nunca gastando mais do que ele arrecada. Em linhas gerais, o artigo da Lei da Responsabilidade Fiscal, o artigo 1º, trabalha mais ou menos nesses bólts, dizendo exatamente isso para nós. E a contabilidade? Olha só, a contabilidade serve para controlar, sim, o patrimônio da entidade e subsidiar a tomada de decisões com base em números. Se nós não tivermos uma contabilidade ao qual nós possamos confiar números que nos deem bons subsídios, é praticamente impossível nós tomarmos boas decisões. não tem como nós trabalharmos apenas com perspectivas. E a contabilidade, ela traz essa noção para nós, ela nos dá essa segurança para bem gerir e administrar os recursos em todo este processo. E a contabilidade, o que é? É uma ciência que estuda, olha só, ela registra, ela controla, demonstra de forma expositiva a evolução do patrimônio nas entidades. Então a contabilidade, ela não tem só a função de registrar, muito pelo contrário, ela demonstra através dos seus relatórios, dos seus anexos, as evoluções e o que está acontecendo com todo esse processo de gestão nas entidades, nos órgãos. Por isso ela é fundamental, por isso ela é importante. E aí, um bom órgão, uma boa entidade, uma boa autarquia, ela não pode ter a sua contabilidade e os seus registros atrasados. Tem que estar sempre em dia. Por isso a necessidade de bons números, nesse caso, confiáveis para bem poder gerir e administrar as entidades. Olha só que interessante, se nós fôssemos perguntar agora, já que nós estamos aqui, neste polo, na cidade de Foz do Iguaçu, quanto será que a cidade de Foz do Iguaçu arrecada DICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços e do IPVA. Qualquer cidadão tem esse tipo de informação. Hoje em dia, a informação é muito transparente, muito fácil, tem acesso à internet. Mas só para nós fazermos uma analogia, olha que interessante, olha, Foz do Iguaçu recebeu DICMS 80 milhões e DIPVA 37 milhões. Até agora, essa data, 6 de agosto de 2019. Só para nós termos uma ideia, se não fosse a contabilidade para nos fornecer esses valores, nós não tínhamos a capacidade de mensurar quanto nós teríamos para poder investir em outros segmentos nesses valores. Então, a contabilidade faz com que esses valores tornem-se transparentes. Para você, 80 milhões é muito dinheiro, dependendo do porte da cidade de Foz do Iguaçu. De IPVA, 37 milhões é muito dinheiro pela quantidade de veículos que tem neste município. Mas eu trouxe um outro dado, peguei o município de Curitiba. Vamos olhar, fazer uma comparação. É claro, só para nós termos uma ideia, uma noção do que acontece. Olha só, o ICMS líquido da cidade de Curitiba, olha só, em comparação com Foz do Iguaçu, dá em torno de 4 vezes e meia o valor. Mas por quê? Porque lá tem um nível de industrialização, comercialização muito maior. E aí, o ICMS, 100% do ICMS do Estado, que é arrecadado, 75% fica para o Estado. E os outros 25% são repartidos, vamos dizer assim, entre os 399 municípios do Estado do Paraná. Mas cada um deles precisa gerar recursos e demonstrar, através da contabilidade, que eles têm um nível de desenvolvimento total a ponto de requererem, no caso de Curitiba, 363 milhões, no caso de Foz do Iguaçu, 80 milhões. E veja que interessante o IPVA de Curitiba, 400 milhões. O IPVA é maior que o valor do ICMS. Parou para perceber isso? Não é o que acontece com Foz do Iguaçu, olha só. Então a gente percebe que existem muitos veículos, nesse caso, uma infraestrutura deve ser muito mais bem direcionada para a capital do Estado, já que o número de veículos lá é significativo. Entenderam o que a contabilidade subsidia a tomada de decisões? É com base nesses números que nós podemos colocar agora prioridades nesse sentido, ou para Foz do Iguaçu, ou para Curitiba, ou para qualquer um dos 399 municípios do Estado do Paraná. Com base nisso, nós temos a capacidade então de tomar decisões, gerir bem esses recursos, olhando cada uma das áreas e destinando mais recursos para a necessidade ao qual aquela área necessite. Por isso a contabilidade é fundamental. Esses dados foram extraídos do site do Governo do Estado do Paraná, www.pr.gov.br. Ah, não podemos esquecer que nós precisamos contabilizar ainda recursos que são direcionados para a de educação e saúde. Aqui, esses valores são valores líquidos, deduzidos já o recurso para o fundo da educação, que é o FUNDE-B. Mas mesmo assim, a Constituição Federal determina o seu artigo 212 e a emenda constitucional 91, perdão, 19, diz que nós precisamos destinar recursos financeiros desses valores, 25% para a área da educação e 15% para a área da saúde. De novo, a contabilidade entrando aí para fazer essa separação e essa destinação de recursos. Sem a contabilidade, não tem como gerenciar nenhuma dessas áreas, nenhum desses segmentos. Adiante. A contabilidade também utiliza relatórios que nós chamamos relatórios de gestão. E o que são esses relatórios de gestão? Já vimos que gestão é a capacidade de você bem gerir e administrar. E aqui eu trouxe alguns exemplos de relatórios de gestão, que seriam relatório da receita corrente líquida, relatório de gestão de despesa com o pessoal, relatório da dívida consolidada líquida que a contabilidade tem, relatório de operações de crédito, disponibilidade de caixa, restos a pagar, resultado primário, resultado nominal, entre alguns outros demonstrativos. Veja o que seria, como a contabilidade subsidia, nesse caso, a tomada de decisões para as receitas correntes líquidas. São relatórios, são números, que o gestor vai olhar e vai observar, nesse caso, se a receita está se comportando conforme deveria ou não. E aí, para o bom gestor, ele vai colocar limites. E em linhas gerais, hoje, o índice de efetividade, quando você faz um orçamento para qualquer órgão, para qualquer entidade pública, a efetividade tem que ser em torno de, no mínimo, 70%. Se você não conseguir arrecadar 70% do que você está programando, ou estimando, você está, não está bem administrando o teu órgão, tua entidade. É um relatório de gestão, nesse caso, é um sinalizador para nós. Então, as receitas, e vamos pegar o exemplo, o Estado do Paraná com o seu ICMS, ou os municípios com o seu ISS, cada um deles tem um relatório para ser cumprido e com base nesses relatórios, vendo a efetividade das suas administrações. Como eu disse, é um sinalizador da gestão. Se nós não estamos atingindo 70%, automaticamente nós vamos ter que tomar decisões para que, em linhas gerais, essas receitas voltem a evoluir. E evoluindo, nesse caso, possam atingir os objetivos a que a entidade se propõe. E é com base nas receitas que nós fixamos as nossas despesas. E aí vem de novo aquela ideia da lei da responsabilidade fiscal. Olha, nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. Então, se você tem um planejamento, um orçamento para o ano subsequente, dizendo que você vai arrecadar 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, o nosso orçamento não pode ser superior a isso. Se nós vamos arrecadar 100 milhões, eu não posso fazer um orçamento que a despesa seja superior a 100 milhões. Se eu tenho uma projeção de receita de arrecadação de 1 trilhão, eu não posso fazer um orçamento superior a isso. Porque daí eu estou contrapondo a possibilidade nossa de equilíbrio. por isso que a receita corrente líquida fixa nossas despesas. Nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Perceberam de novo que os números e a contabilidade dão suporte para a boa gestão das entidades e por isso ela é importante. Olha só outro relatório de gestão que eu comentei com vocês, as despesas com o pessoal. Vamos imaginar o estado do Paraná, como nós temos conhecimento, já que somos em grande parte servidores públicos também. O que acontece se as nossas despesas, e aí só para nós termos uma ideia, a lei de responsabilidade fiscal coloca um limite máximo de gastos com despesas. Quer dizer, nós devemos gastar no máximo ou podemos gastar no máximo 54% daquela receita corrente líquida que nós arrecadamos. Já parou para pensar se você ganhasse 10 mil reais por mês, você deveria gastar no máximo 54% desse teu salário com os empregados da tua casa, da tua residência. O jardineiro, por exemplo, a moça que faz a limpeza, o profissional que ajuda você em outros sentidos. E é isso que o estado tem que ter como capacidade de gestão. E isso é gestão também. Os órgãos e as entidades têm que ter esse valor em linhas gerais para poder bem gerir. nós não podemos gastar mais do que isso. É um limitador. E a lei da responsabilidade fiscal coloca isso e o gestor precisa estar sempre atento com base nesses números. Olha só, vamos imaginar que aconteceu o seguinte, que a nossa despesa com o pessoal está acima do que a lei determina. Olha só os reflexos e o gestor vai ter que tomar consciência disso. Nós somos impedidos de fazer novos concursos públicos. Nós não temos a capacidade ou não temos nesse caso a elasticidade para tomarmos decisões porque a nossa receita, a grande parte dela já está comprometida. Então o gestor não vai poder autorizar a realização de concursos públicos. Lembro no começo que eu falei que era um dos desafios da administração hoje, o gestor trabalhar às vezes com menos pessoal mesmo que a capacidade hoje estivesse crescente. Eis aí o problema porque a lei de responsabilidade fiscal nos veda a gastarmos muito com essa despesa geral com o pessoal. Olha só, impede novos reajustes salariais ou gratificações se porventura nós estivermos acima do limite. De novo a contabilidade dando subsídios para o gestor tomar decisões. Perceberam a importância dos números agora nesse complexo como um todo? e mais existem alguns servidores que tem planos de carreira de cada tanto tempo sobe de nível recebe determinados valores olha se o gestor não tiver muito atento ele pode até ter que vedar esses planos de carreira e esse crescimento em linhas gerais. É claro que a legislação hoje não quer que isso aconteça por isso a capacidade do bom gestor olhando a contabilidade olhando os relatórios de gestão fiscal para poder bem gerir e administrar esses recursos. Então já falamos sobre a receita corrente líquida despesas com o pessoal nós poderíamos falar muito mais sobre esses outros relatórios como é o caso da dívida consolidada líquida. É muito interessante para o gestor público saber quanto o seu órgão está devendo quanto a sua entidade deve e para quem deve esse é um relatório contábil também demonstrando quanto é o valor das nossas dívidas e é mais ou menos uma analogia que nós fazemos com a nossa própria vida nossos recursos financeiros quanto eu devo para o determinado cartão de crédito quanto eu devo para instituições financeiras nós precisamos estar sempre analisando e olhando por isso que desde o início eu falei que de certa forma nós fazemos orçamento também a contabilidade está inserida diária e continuamente na nossa vida às vezes nós não percebemos isso mas é através dos números que nós gerenciamos e nós mesmos tomamos decisões e o gestor público com base nisso também precisa saber quanto ele deve da sua entidade a qual ele está gerindo e direcionando para outras entidades para outros fornecedores esse é um relatório de gestão fiscal também fornecido pela contabilidade outra coisa que outro relatório outro subsídio que a contabilidade também nos fornece é o relatório de operações de crédito as entidades os órgãos quanto mais amplos e macros eleição mais operações de crédito eles têm mais possibilidade de endividamento eles possuem e eu acredito que até hoje desses mais de 24 anos que estou trabalhando na área de administração pública eu não vi nas administrações a qual eu trabalhei uma entidade que não devesse nada para ninguém ou é um município que deve para o próprio estado para a nossa cidade Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou deve para o banco financiamento alguma coisa ou para o BNDES então as nossas instituições públicas as nossas entidades públicas sempre tem níveis de operação de crédito e é interessante o gestor público e a contabilidade subsidia isso saber qual é o valor dessas operações e quanto nós estamos devendo dessas operações por isso a dívida consolidada líquida também esses relatórios eles se complementam outro aspecto interessante da contabilidade que ela dá subsídio é o valor de disponibilidade de caixa imagine o estado do Paraná ou tantos órgãos o nível de arrecadação de cada um desses impostos então é necessário você saber também e demonstrar através da contabilidade quanto nós temos de recursos financeiros a disponibilidade de caixa para podermos investir pagamento de pessoal recursos que com certeza absoluta são bem geridos e administrados para o bem estar da coletividade em linhas gerais é essa a tônica da contabilidade subsidiar o gestor os restos a pagar nesse caso quanto eu encerrei o mês devendo para o mês subsequente e para quem eu estou devendo esses valores é muito importante até porque nós precisamos colocar prioridades os órgãos públicos precisam pagar primeiramente seus impostos e contribuições também até porque nós como entes públicos que somos pagamos impostos também ao governo federal por incrível que pareça mas é prioridades que nós temos salários e encargos entre outros em que nós precisamos ter conhecimento de quanto nós devemos em todo esse processo o resultado primário a contabilidade também fornece isso em linhas gerais esse resultado é muito interessante ele diz quanto eu arrecadei e quanto eu gastei de despesas primárias e essas receitas primárias e essas despesas primárias elas tiram os valores de investimentos de aplicações financeiras por exemplo e de juros que eu tenho que pagar são receitas líquidas e despesas líquidas em linhas gerais o bom gestor tem que atentar para que esse resultado sempre seja positivo porque eu preciso arrecadar mais e gastar sempre menos e essa diferença que eu tenho de resultado primário ele vai ter que suprir sim o pagamento das minhas dívidas e os juros por isso esse resultado primário ele é fundamental então quando o resultado primário ele é negativo o órgão ou a entidade precisa tomar decisões emergenciais é o que aconteceu infelizmente com o nosso nosso país nesses últimos anos o resultado primário do nosso país tem fechado sempre em déficit por isso as decisões que o governo federal tem procurado tomar da melhor maneira possível é um sinalizador o resultado primário e por último também que nós vamos comentar sobre nessa noite nessa oportunidade o resultado nominal o resultado nominal ele demonstra a evolução das nossas dívidas de longo prazo se eu conseguir diminuir elas ou se eu conseguir infelizmente talvez ampliá-las nesse caso e o resultado nominal é interessante nesse sentido então é um sinalizador também porque o resultado nominal ele projeta dívidas da entidade a longo prazo nós teríamos outros relatórios ainda mas só para nós termos uma ideia uma noção como a contabilidade é importante ela é fundamental porque ela fornece muitos números para a tomada de decisões então em linhas gerais você que está trabalhando no departamento de trânsito no DETRAN tenho certeza absoluta que diariamente você no seu trabalho você envolve ali com atendimento a pessoas você tem autorizações que você faz lançamentos de sistema tudo isso de certa forma gera um recurso mas também gera um nível de responsabilidade ou então um ônus para a entidade então você é um gestor também que cada dia desde as pequenas ações até as maiores pode fazer com que o resultado seja positivo ou infelizmente talvez negativo não queremos que isso aconteça o orçamento público na realidade é uma espécie de contrato de realizações entre o governo e a sociedade se a sociedade pagar os seus impostos o governo tem condições e capacidade de fazer ou realizar as suas obrigações se o contribuinte não pagar o estado fica aquém ele não tem como realizar isso por isso que nós dizemos que é como se fosse um contrato de realizações então o governo diz olha se vocês me pagarem tantos milhões eu realizo tais ações agora essas ações só podem ser realizadas se nós fizermos a nossa parcela a nossa contribuição e pagarmos nossos impostos lembra também que no início eu comentei da necessidade de pagar impostos e que isso não é nos dias de hoje então a sociedade ela só consegue evolução só consegue segurança só consegue educação se cada um de nós fizermos a parcela de contribuição que cabe a cada um de nós honrando e contribuindo com os nossos impostos eu peguei aqui e coloquei em linhas gerais o que acontece com o orçamento do DETRAN para o ano de 2019 esse ano que nós estamos vivenciando o que acontece então foram estimadas receitas próprias do DETRAN mais de 570 milhões de reais esse recurso financeiro de 45 milhões está previsto que o Estado do Paraná vai repassar para o DETRAN se houver a necessidade então o orçamento geral do DETRAN para o ano de 2019 é de 615 milhões de reais de receita e o que o DETRAN vai fazer com esses recursos financeiros olha só que interessante uma parcela desses recursos já está direcionada para pagamento de pessoal e encargos sociais isso está lá na lei que nós comentamos já está disponível no site para consulta popular inclusive lá no site do DETRAN se você perceber nos anexos que compõem a lei do orçamento mais de 85 milhões para pagamento de pessoal encargos e mais olha mais de 500 milhões de reais são destinados a despesas correntes luz água telefone entre outras situações que são necessários para que o próprio departamento essa autarquia tão importante dentro do nosso Estado consiga atingir os seus objetivos e o que mais temos de investimentos em torno de 15 milhões de reais então perceba que o valor da receita ele bate com o valor da despesa isso é um valor orçado a despesa ela é projetada a receita perdão projetada e a despesa ela é fixada então em linhas gerais o DETRAN não pode gastar nesse ano mais de 615 milhões agora vamos imaginar que ninguém resolveu pagar os impostos aqui e as receitas próprias só foram de 5 milhões de reais o DETRAN vai estar numa situação bem complicada ou qualquer outra entidade estaria nesses mesmos níveis porque sem receitas nós não conseguimos realizar as nossas despesas perceberam que um caminho está atrelado ao outro então as despesas só podem ser realizadas se nós tivermos as nossas receitas e percebam aqui que todas essas receitas aqui são receitas correntes nós não temos dentro do orçamento do DETRAN receitas de capital as receitas de capital como já foi colocado em vídeos anteriores são aquelas oriundas de venda de bem imobilizado financiamentos porventura que possa ocorrer e para o ano de 2019 no orçamento do DETRAN não constava isso então esses valores são todos de receitas correntes mesmo essa transferência do estado aqui ela é classificada como receita corrente vamos adiante o resultado na administração ela se mede pelo perfeito equilíbrio financeiro entre receitas e despesas até porque a administração pública os órgãos públicos eles não visam lucro não visam superávit na realidade as organizações públicas elas visam o bem estar da coletividade um município por exemplo para que o prefeito vai guardar lá 20, 30, 50 milhões de reais então ele que pega esse recurso financeiro em vista na educação na saúde é essa finalidade da administração pública da mesma forma todas as entidades também devem ter esse perfeito equilíbrio entre as suas receitas e despesas então ela se mede pelo perfeito equilíbrio entre as receitas e despesas de preferência que ela sempre gere um lucro mas nós comentamos em vídeos anteriores que não existe esse termo lucro dentro das administrações públicas dentro das entidades ou das organizações públicas o termo correto é superávit então esse superávit aqui olha então vamos esquecer o termo lucro e trocá-lo por superávit ele pode ser utilizado no ano subsequente ao qual nós apuramos o nosso superávit se for nesse ano de 2019 nós podemos utilizá-lo no ano de 2020 pedindo uma autorização do poder legislativo para nós podermos inserir esse valor do superávit no orçamento do ano subsequente mas possamos sempre medir a gestão pública pelo equilíbrio entre receitas e despesas não podemos deixar de comentar que todo esse processo da administração ele precisa ser levado a conhecimento popular então nos meses de maio setembro e fevereiro o artigo 9º da lei da responsabilidade fiscal determina que o poder executivo os órgãos as entidades vão até a sociedade e demonstrem através dos seus relatórios que esses recursos financeiros estão sendo bem administrados então é dever de todo gestor público fazer isso então guarde essas datas e observe que em linhas gerais sempre nós vamos ter nesses meses apresentações do governo federal do governo estadual e dos municípios como um todo também e claro envolvendo o orçamento como um todo administrações diretas indiretas e autarquias também o que ocorre nos dias de hoje para nós vencermos essas dificuldades é que às vezes nós achamos muito difícil muito complicado e na realidade não é e eu elenquei algumas coisas que nos dificultam nós como gestores públicos a levarmos a transparência a alguns órgãos veja o que nós colocamos como dificuldade para termos como transparência a falta de consciência de muitos dos cidadãos hoje e às vezes nós mesmos como munícipes que somos de poder saber de onde vem esse recurso financeiro no que está sendo aplicado esse é o obstáculo à transparência que nós vivenciamos o dia de hoje muitos ainda acham que é sigiloso tudo o que ocorre dentro da administração pública nós não podemos colocar isso a conhecimento popular isso é um engano e isso eu vejo como um obstáculo também à transparência outro tópico que muitas entidades organizações colocam isso como um obstáculo é a falta de recursos nós não temos recursos não somente financeiros mas tecnológicos para colocarmos isso da transparência de pessoal capacitado para colocar isso para consulta popular isso não pode acontecer isso não pode ser um obstáculo para que esses valores possam ter ou ser conhecidos da população como um todo a ausência de habilidades específicas do setor público é um obstáculo à transparência também e nós como trabalhadores concursados profissionais do estado às vezes nós vemos alguns colegas nossos dizem mas eu não tenho habilidade eu não tenho capacidade para mim poder desempenhar ou desenvolver essa função então possamos nós ajudá-los também e sermos os formadores de opinião e fazer com que essas transparências digamos assim esses números possam ser conhecidos como um todo da população outra coisa que a gente vê como obstáculo à transparência essas barreiras tecnológicas culturais de conhecimento então nós precisamos estar sempre nos inserindo em processos novos nos atualizando averiguando novos programas digamos assim nos capacitando como é o caso dos inscritos aqui no curso de mobilidade do DETRAN isso é um passo adiante quantos mil funcionários nós temos no estado do Paraná quanto se predispõe a estarem se qualificando e se capacitando e vocês que estão inscritos estão indo adiante estão de parabéns porque vocês estão vencendo essas barreiras e vão estão procurando angariar cada vez mais conhecimento e nunca devemos parar porque o conhecimento ele é sempre contínuo aquele que para deixa de cada vez mais se aprimorar então não façamos isso e tenhamos sempre em mente a capacidade e a condição de termos novos conhecimentos e o principal problema que eu vejo nos dias de hoje para o ser humano é a resistência a mudanças como o ser humano ele é resistente a toda e qualquer mudança que possa acontecer no seu ambiente de trabalho às vezes a mudança de decidade entre outras situações nós gostamos de estar sempre em nossa zona de conforto e nós aqui vemos eu entendo que é um obstáculo a transparência a resistência a mudanças eu queria mostrar inclusive chamar a atenção para vocês olha que interessante já parou para pensar se isso não tivesse evoluído olha só veja o que disse o New York Times lá no ano de 1939 ó a televisão não vai dar certo as pessoas não tem tempo para ficar olhando a sua tela as famílias não tem tempo para isso né e nós vemos hoje que diariamente são vendidos milhões e milhões de aparelhos de TV no mundo todo então isso é uma resistência a mudança mas que de certa forma foi vencida então nós não podemos nos agarrar a isso e precisamos sempre estar mudando alterando nos capacitando olha essa outra colocação aqui ó o avião o avião é um evento interessante mas sem qualquer utilidade militar isso foi dito pelo Marechal Focke no ano de 1911 se ele soubesse né o que o avião se tornaria né no futuro e para nós entendermos então que às vezes o que nós pensamos hoje talvez no futuro seja algo já muito vencido e com certeza muito adiante olha essa outra colocação aqui ó até julho sai demora a revista variedade sobre um tal de rock and roll no ano de 1956 né é alguma coisa passageira não vai pegar no futuro não vai existir esse tal de rock and roll né e veja o que é nos dias de hoje esse 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 grande né evento que é o rock no mundo todo olha essas outras colocações aqui que eu achei pertinente olha só cinema é uma curiosidade mas sem nenhum futuro comercial ó o próprio inventor do cinema Lumiere no ano de 1895 e hoje nós vemos que os filmes produzidos são grandes investimentos investimentos milionários quantos milhões de dólares são investidos para às vezes um filme vejam como nós precisamos romper às vezes as nossas barreiras às vezes que nós estamos resistindo olha só outra colocação aqui que interessante ó quando a expo de Paris encerrar ninguém ouvirá falar de luz elétrica 1879 Universidade de Oxford Wilson naquela época a iluminação era toda gás hoje grande parte né estamos aqui em Foz do Iguaçu né nesse polo aqui do Itaipu que gera energia e olha só a riqueza que isso é feito né mas foram vencidos as barreiras as resistências deixaram de existir e uma das maiores que eu acho interessante é essa última que eu deixei aqui para nós podermos analisar olha só não existe razão nenhuma que justifique uma pessoa ter um computador em sua casa Ken Olsen fundador da Digital Equipamento no ano de 1977 tenho certeza absoluta que cada um de nós no mínimo tem um computador ou quem sabe um notebook também dois, três tem famílias que às vezes tem quatro, cinco né os filhos hoje estão estudando então essa resistência a mudanças que nós precisamos entender que a partir de agora com o curso que nós estamos fazendo com o nível de contabilidade de conhecimento técnica que nós temos agora nós precisamos cada vez nos aprimorar mais precisamos deixar disso de lado vencer as barreiras e sempre irmos adiante e para finalizar olha só o que nós podemos fazer então nós precisamos fazer conhecidos esses dispositivos legais você é um formador de opinião você é um acadêmico uma acadêmica um pós-graduando que fez um curso se especializou não guarda esse conhecimento para você mas que você possa ser um formador de opinião para mudar a nossa comunidade sempre para melhor e os grandes países as grandes mudanças ocorreram com a educação você é um formador de opinião hoje então possibilite cada vez mais a condição de ter um conhecimento cada vez mais amplo promova em você e nos teus colegas na tua família uma cultura proativa no serviço público olha só capacidade e consciência você é capaz você é consciente daquilo que você faz e você pode cada vez melhorar mais o ambiente do teu trabalho o índice de relacionamento coisas desse gênero sempre procurando nesse caso algo bom por algo ao qual você está desenvolvendo suas atividades desempenhando suas funções desenvolver desenvolver indicadores de desempenho coloque para você mesmo para cada dia para cada semana que você precisa atender tantas pessoas progredir ou analisar tantos processos isso é indicador de desempenho nós colocamos até quase como um desafio para nós mesmos nesse sentido eu tenho certeza absoluta que você vai tornar-se cada vez mais alguém muito bem desenvolvido e muito mais proativo no seu local de trabalho não se esqueça para finalizar mais de 50% da população mundial analfabeta sofre de desnutrição por isso que você é um vencedor por isso que você pode ser um funcionário público que vai fazer a diferença no meio ao qual você está inserido não esqueça disso você é diferente 50% da riqueza mundial concentra-se apenas em um país Estados Unidos então o que acontece concentração de poder e nós precisamos entender nesse processo que nós podemos fazer a diferença mesmo fazendo pequenas ações mas do computo como um todo fazemos então nesse caso a diferença e para finalizar olha não há nada de errado com aqueles que não gostam de política até porque nos dias de hoje nós somos funcionários de um poder público mas simplesmente sermos governados por aqueles que gostam então que você possa escolher bem seus dirigentes seus governantes e que você possa fazer a tua parte como um funcionário público e que você seja atuante e eu tenho certeza absoluta que você vai deixar um legado e com certeza também vai fazer a sua parte para o desenvolvimento do nosso estado da região e da autarquia a qual você desempenha suas funções quero agradecer a vocês que estão presentes conosco e desejo sucesso muito obrigado Música 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 Música